A gente começou a adicionar ureia na alimentação do nosso gado aqui do confinamento Fala moçada, bom dia, tudo bem com vocês? Moçada, hoje eu vou falar sobre um assunto que é um pouco polêmico Então vai ter o vídeo aqui de parte 1, parte 2 e assim por diante Vamos ver em quantos vídeos a gente vai dividir para estar falando tudo sobre a ureia Moçada, aqui no nosso confinamento a gente não adicionava ureia Mas depois de vários tempos, depois de tempo, depois de pesquisa, depois de amadurecimento de ideia De ter buscado informação, a gente começou a adicionar ureia na alimentação do nosso gado aqui do confinamento Mas esse vídeo aqui, gente, ele é um vídeo para quebrar um pouco do preconceito Por quê? Porque é o mesmo preconceito que a gente tinha O que é isso? Preconceito, gente É uma falta de informação De saber das fontes certas Qual que é o resultado Com o que você tem que tomar cuidado Para que serve Várias outras coisas, moçada Então vamos lá, vamos falar sobre a ureia Aqui, como vocês sabem, o nosso confinamento Aqui a parte de fora do nosso telhado é de apenas 1,5m E está chuviscando nesse exato momento E a chuva, sim, molha o coxo de ração do nosso gado Então quando a gente começou a adicionar ureia aqui na alimentação do nosso gado Várias pessoas falaram assim Cara, eu do seu tomar muito cuidado que você vai acabar matando o seu gado Porque molhou a ureia, mata o gado Porque não sei o que mata o gado Não pode molhar a ureia, não sei o que Moçada, muita, muita informação De pessoas que tem medo, tem preconceito E não buscar a informação correta, gente Estou falando que essas pessoas são burras? Não, moçada, não são burras Porque elas foram atrás de informação Chegou alguma pessoa que talvez ela respeita E essa pessoa que falou para ela Talvez escutou de outra coisa De outra pessoa que ela respeita Então ela pegou essa informação E falou assim Nossa, esse cara deve ter um conhecimento bom Então deve ser verdade o que ele falou Mas gente Como se diz uma coisa Muita gente aumenta um pouco a conversa, né gente Então Às vezes nem sempre é bom a gente acreditar Em tudo que a gente escuta A gente tem que ir atrás Pesquisar Descobrir as próprias informações Então qual que é o tabu aqui Qual que é o preconceito que o povo tem Não se pode molhar a ureia Porque ela mata o gado Gente Eu vou explicar isso daí para vocês, beleza? Porque eu não sabia disso Fui atrás de informação Como vocês sabem O nosso canal está crescendo Então a gente, graças a Deus Tem muitas pessoas Que tem um ótimo conhecimento Uma carga de conhecimento Superior à nossa Então sempre tem gente Trazendo informação Como a gente também Passa a informação Que a gente recebe Então vamos lá Tem estados Tem estados Provavelmente mais os estados do sul Eles são mais acostumados Eles têm mais o costume De adicionar a ureia Então para eles A ureia é tranquila Eles já estão familiarizados Já com a ureia Então eles sabem De muita coisa Agora a gente aqui Que vai subindo mais para cima A gente tem um preconceito A ureia mata o gado Beleza Molhou, mata o gado Morreu Gente, não é bem assim Vamos lá Vou explicar para vocês Quando você dá Ureia em um concentrado O que acontece Talvez a pessoa Tenha um coxo Muito pequeno E ela coloca Uma quantidade De concentrado Um pouco alta Então quando molha O coxo sendo pequeno E não tendo Nenhuma saída de água Aquela ureia Dissolve Ela é misturada Na água Aí provavelmente Chega um boi Que ele é um boi Uma novilha Uma vaca Que ele Vamos dizer assim Ele é chifrudo Ele tem Um maior controle Vamos dizer assim Que ele Que ele domina a parada Vamos dizer assim Aí o que acontece Se o seu coxo For um coxo pequeno Provavelmente ele vai Lamber ali Ele e mais uns dois Por vez Então quem chega Primeiro bebe Água limpa Mas no caso Ele bebe uma água Cheia de ureia Então moçada O que acontece Poucas cabeças Vão beber Uma quantidade Muito alta De ureia Sim Pode estar matando O seu gado Por que? Porque você desregulou O pH do rumen E etc A quantidade foi muito alta Intoxica Mata o gado Beleza Mas moçada Isso é muito difícil De acontecer Agora no confinamento Aqui Você pode colocar A dosagem normal Moçada Eu estou com a voz Meia ruim Porque eu peguei Uma chuva Estou meio gripado Mas vamos lá Agora aqui no confinamento Moçada O que a gente visa? Como vocês podem ver No confinamento É muito importante O gado Ter o espaço suficiente Para todos Chegar no coxo Junto De uma vez É muito importante Isso para que todos Cresçam igualados Então quando a gente Adiciona a ureia A gente joga ela De fora a fora No coxo Em cima da silagem Porque aqui a gente Não tem vagão misturador Então a gente joga Em cima da silagem Quando o gado Vem comer Eles comem Tudo junto E como ela está De fora a fora No coxo Todos comem Mais ou menos Aproximadamente A proporção exata Que a gente colocou Ah, mas choveu Choveu moçada Não tem problema Porque o coxo É muito comprido Todas conseguem Chegar e comer Ou beber água Que estiver junto Provavelmente Não vai ter água Empoçada Porque vai ter silagem Então ela vai ter Que comer essa silagem Talvez mais úmida Que o normal Então gente Não tem o perigo Qual que é o perigo da ureia O perigo da ureia É você colocar Uma dosagem Muito alta Moçada Para um gado Que não está acostumado Então esse é o problema Agora num coxo A céu aberto Num coxo limpo Que é proteinado Proteinado é o que? Ele é uma quantidade Muito baixa Moçada O gado No máximo Eu não sei A quantidade exata De gramas Que um boi adulto Vai lamber Por vez Por dia Mas vamos colocar aí Trezentas gramas Então se eu tenho lá Dez bois Num piquete Tem que ter Três quilos De proteinado diário Vamos dar um exemplo Assim Então três quilos Num coxo Você esparma ele Se chover É muito pouca Quantidade de produto Para muita água Que tem ali Então um gado Que vai chegar ali Por exemplo Tiver uns vinte litros D'água Uma criação Bebe vinte litros D'água Sossegado De uma vez Então ele vai chegar ali E vai beber Tudo sozinho Agora num confinamento Moçada Não é assim No confinamento Todos vai ter espaço Todos vai estar comendo Ao mesmo tempo Se chover Vai molhar Mas todos Vão beber aquela água Junto O importante Gente É a dosagem A dosagem Tem que ser certa Então é assim A ureia mata Mata Mas não é matar Do jeito que todo mundo fala É matar Só se for em quantidades Altíssimas Então gente Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado No caso da gente Adicionamos a ureia Recentemente A gente ainda está pegando Uma certa intimidade Com ela A gente está ainda Vendo o funcionamento Dela Mas é importante Você dar o primeiro passo Dá o primeiro passo Começa devagarzinho Gente Não acredite muito Em histórias antigas Em preconceito Gente Não tenha preconceito Porque senão Você não cresce Porque senão Uma pessoa chega E traz uma informação Correta Fala assim A ureia tem que ser dosada Gente Tem que tomar cuidado Começa devagarzinho Não é que ela mata Ela sai matando Não é assim gente Mata Só se for em quantidades Altíssimas Gente Não tenha preconceito Procura novas informações Começa Começa devagarzinho Eu sempre falo aqui gente Começa Mas começa devagar Começa para você Ganhar o conhecimento A gente aqui Vou dar um exemplo Para vocês A nossa meta final É dar 60 gramas Para as bezerras De recria Nossa Você sabe com quantas gramas Que eu comecei Com 10 gramas Moçada E assim a gente Vai indo devagarzinho Para a gente pegar A intimidade A gente conhecendo Como que funciona Para não dar errado Para a gente Já logo de cara Falar assim Ah não presta Não quero mais A gente não sabe O resultado Moçada Então vamos lá Não tenha preconceito Procura informação De fonte certa Procura se informar Para você Sempre evoluindo Moçada Porque quem não Acata informação Quem não vai atrás Da informação Fica para trás Moçada Então vamos lá Se você tem algum preconceito Quebra esse preconceito Moçada Vai atrás da informação Começa devagarzinho Porque tudo Moçada Tudo dá resultado Se você fazer Da forma correta Beleza moçada Então um abraço Tudo de bom Fica com Deus Vamos lá Vamos lá